Oi, bom dia, meu nome é Diana, bem com vocês. Eu vim falar um pouquinho sobre o aquecimento global. Bom, eu acho um pouquinho dele o seguinte, está prejudicando muito o ser humano, a natureza, a gente pode ver todas as coisas que estão acontecendo, como a falta de oxigênio é limpo, a gente só encontra no interior praticamente os melhores, a poluição tem aumentado bastante, a devastação que o homem tem trazido à humanidade tem sido muito desastrosa. E se a gente não pensar, não refletir sobre tudo isso, grandes coisas ruins vão acontecer por aí. O brasileiro deve repensar nas suas ideias ambientais, socioambientais, de ajudar a natureza, de preservar a natureza, porque é o que vai sustentar a gente daqui pra frente. Só tem consciência mesmo para que isso dê certo.